ai como meu quintal é lindo né jorge vai levar o ozzy para passear e a situação aqui não continua muito diferente não pessoal muito pelo contrário o céu está super carregado olha a situação pessoal olha a porta como é que está abrindo olha meu deus o trator foi lá retirar esse ônibus e aí foi retirar e você vê que ele continuou atrás porque ele vai puxar lá na frente é nega dá dó né muita dor principalmente as pessoas que dependem né desses ônibus eu fiquei com muita dor do pessoal que nós encontramos para trás e a maioria nem era brasileira né era venezuelano falaram que já estavam quase dois dias parados né de tanto que atolou foram vários atoleiros e ficaram ali ó muito tempo já estavam com fome é complicado viu pessoal então é que esse ônibus que o pessoal pegou eles não tem um guincho na frente né que nós pegamos nós pegamos ônibus né que eles vem rasgando não ajudam não eles vem tirando você da estrada e eles jogam para um lado não tá nem aí o o ajudante bate um pino no meio da pista e vai que vai eles vão embora não para mas esse ônibus que o pessoal tava esses venezuelano né a maioria que era venezuelano eles não tinham né não socorro é um pouquinho preocupado preocupado com o que tô preocupado que aqui na 319 eu não achei nenhum pé de manga olha só tenho quatro mangas uma tá bem madurinha ai ai essa é sua preocupação na 319 até agora não tem pé de manga mas tem bananeira mas não tem bananeira eu já falei para a gente que isso aí não é bananeira não essa daqui não é não é quando eu ver outra eu acho que é a folha parece bananeira mas a parte de baixo não é de bananeira olha o óleo tadinho tá dormindo com força tá cansado ele gostou do plástico né gostou pelo que eu entendi ele falando ele foi só correr um ônibus é é nega hoje com certeza iremos dormir onde a gente aqui mas não tá ruim hoje não né tá ruim ó tem mais duas carretas aí ó fazendo um comboio com a gente porque agora o pessoal tá vindo na nossa né síndrome os bons o trator vai sair logo cedo e aí a gente vai aproveitar e vai sair na frente para qualquer coisa o trator socorrer a gente o trator amanhã ele sai sentido Manaus né e aí que que a gente vai fazer vamos acordar bem cedinho amanhã correr na frente dele é mais ou menos isso a gente não pode sair também muito antes não né não sei se vai estar chovendo ou não né mas a gente precisa sair na frente do trator porque se a gente se enganchar ele já vai puxando e aí ele vai puxar e vai estar na frente aí vai ser uma correria que a gente vai ter que fazer correto um tiro o cabo de aço porque aí a gente vai se enganchar a gente vai tirar o cabo de aço rápido e as carretas a gente vai já combinamos com o pessoal pessoal vem junto atrás também porque eles vão se enganchar a carreta vai ajudar eles aí a gente vai pra frente de novo se a gente atolar aí tira a gente de novo então a ideia da gente é essa daí né vamos ver se vai dar certo se vai dar certo até agora nós contamos bastante com a sorte a gente já tinha mais ou menos né planejado isso para não sofrer muito só que para trás não precisamos dos tratores né para trás o pessoal foi ajudando a gente a gente acabou andando porque o pessoal foi ajudando né então quem vier para 319 bem quem vier preparado ótimo né tem até o ônibus lá né e aqueles não precisa de ajuda de ninguém né pelo contrário se vocês não tomarem cuidado eles querem passar por cima de você simplesmente porque eles têm um guincho né no próprio ônibus aí vem um ajudante bate bate uma estaca e puxa o ônibus eles não precisam da ajuda de ninguém então por isso que eles fazem se desenham um pouco mas tudo bem mas o importante é o seguinte pessoal quem vier para esse trecho conta bastante com a solidariedade do pessoal que todo mundo se ajuda aqui é e a gente fica com muita dó dos caminhoneiros né porque os caminhoneiros sofrem bastante com essa BR aqui é muito triste nós temos o privilégio de estar passeando passeando e com a casa da gente né eles por mais que eles levem levam alimentação mas às vezes fica difícil de tomar um banho apesar que a gente passa por vários igarapés hoje nós estamos bem próximo de um o pessoal dos caminhões foram tomar banho nesse igarapé que eu consigo até mostrar ó não é onde tá esse rapaz de verde olha essa placa azul que é da BR é a outra placa lá na frente ó então tem um igarapé lá na frente ó um pouquinho antes da carreta creio que dá para ver tranquilo né e o pessoal foi tomar banho lá né e a gente usou hoje a água de um igarapé para trás né então é muito ruim a pessoa é a pessoa acaba se sujeitando a isso porque na rodovia não tem o ponto de apoio mais próximo que vai ter agora são 40 quilômetros para frente né então a gente sair desse ponto de apoio vamos ter um outro ponto de apoio a 40 quilômetros esse ponto de apoio na verdade eu acho que é um restaurante né então a gente ainda tem que rodar mais 40 quilômetros né para estar mais tranquilo e depois vamos ver para frente o que acontece Bom, daqui a pouco a gente vai seguir o trecho de novo a carreta que estava aqui atrás de nós já foi né já foi eu acho que ele tá apavorado em ele quer sair antes da da máquina lá ó tá vendo ó ele tava parado então mas o outro vai atrás ó eles querem sair antes da máquina né porque ele já sabe que daqui 5 quilômetros vão se enroscar e aí a máquina puxa né e só é ruim para a gente porque ele é mais lento que a máquina não é mais no final acaba dando tudo certo não adianta aqui não adianta ter pressa né é e logo cedo olha lá o que eu falei para você o Osis acordou 6 horas e olha que já tinha atravessado lá atrás olha pessoal tem um ônibus atravessado bem aquele é o trecho que nós passamos ontem né que ninguém tava passando né só arrastado todo mundo passou arrastado olha aí esse daí tá preparado né mas ele também tá enroscado né é e ele coloca aqui porque aqui que é traçado nossa ele tem uma máquina bem pesada em cima hein bem só que ó ele jogou para lá para os carros passarem aqui ó olha o que que aconteceu ele enroscou aí ó ele já não consegue sair ó aí o caminhoneiro da frente vai dar uma ajuda para ele ó nossa tá bem na beirinha ali ó ó tá bem na beirinha ali ó é bem perigoso é bem perigoso a previsão é de rodar esses próximos 40 km até a hora do almoço eu nem tomei café ainda vou tomar café para ver se eu almoço antes e a gente chega rápido entendeu? aham vai aham vai mesmo que situação lamentável pessoal e o ônibus está cheio de gente lá dentro passaram a noite ali nessa situação ai meu deus ai meu deus não 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 olha só que eu acho que só quem está aqui o cara foi esperto quando ele começou a acelerar e meu deus gente foi por um trisco que essa carreta não tombou não me deu deu até um mal estar agora olha só ele estava bem aqui na beirinha vocês viram né olha o rastro ali ó que ele fechou ele foi pra ver vc 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 Bom, já saímos, vamos ver se a gente encontra aquelas carretas que saíram da nossa frente. Ah, o Jorge tá gostando, tá tudo sequinho aqui essa parte. A estrada então tá boa, né? A estrada tá boa. Tá ótimo. As árvores que eu falei que são bananeiras e o Jorge falou que acha que não é. Eu acho que também não é não, porque eu não vi nenhum cacho de bananeiro. Ah, sei que os macacos pegaram, né? Nossa. A gente escuta bastante o barulho, é de macaco, né? Pô, e quando a gente dorme a gente escuta os gritos dos macacos, são muitos. Mas não vimos nenhum. Amor, qual é a primeira aula aprendida? Não saia do trilho. Ah, mas o trilho tá feio, tá fundo, tem muito barro. Não saia do trilho. Tô reto? Saiu uma vez. E aprendeu, né? Pra não pegar um buraco. Então fica a dica, pegue os buracos. Ai ai, o Jorge disse que deu pra colocar até a terceira. Por dois segundos. Deu até pra sair do trilho, ó. Sai do trilho, ó. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. É porque ele estava com um gerador, um gerador em cima, é bem pesado, né? Não, mas o peso é bom, é ruim o carro leve. Ah, é, o rapaz falou que é bom. O peso não é ruim. Olha, o baú seguiu, olha. Olha, eles estão pegando pedra, tá vendo? Aham. Ele se enroscou ali, olha. Aham. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossa, o Ozzy deu uma carreira A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um trecho bem ruim Muito ruim mesmo Eles se tocaram que eu não ia passar lá É mais baixo, né? Os caminhoneiros estavam aguardando Para ver se a gente ia passar Tá aí mais uma prova de solidariedade Aqui na 319 Parece que tem uma travessada E aí 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 Vamos Gustavo, vamos lá ver o que aconteceu A Cíntia quer ver o que aconteceu, é brincadeira Eu quero ver O que você acha que aconteceu? Não sei, eu vou lá ver Eita, já tem uma atravessada ali Está vindo uma caminhão Nossa, a bala ali é grande, hein? Eu não tinha, fica essa corrente, olha Como está falando aqui, calma Eu tenho certeza que eu estou saindo lá A caminhonete está entalada lá Eita, já tem uma caminhonete está entalada lá